Sejam muito bem-vindos ao meu canal, e uma gameplay tá rolando, vai rolar daqui a pouquinho, no modo NF. Eu ganhei com um time, um time muito louco nesse modo, pretendo cargar o mapa todo, e a game vai rolar. A gente tá muito frio em São Paulo, tá um matriaca muito grande, deixa eu ver aqui certinho. Temperatura, tem, ó de São Paulo, que tá a 13 graus, 12, tá muito frio aqui. Vamos lá. E eu pretendo, deixa eu passar mais um pouquinho, cagar no mapa inteiro, pra ver se vai dar. Vai ser bem ofensivo mesmo, vou fazer penetração, com penetração mágica, pra mim se grow mid. Não gosto muito. Não gosto travando, vai ser bem ruim. Ainda bem que essa medida é cega. Ainda bem que a medida é cega, gente. Ainda bem que a medida é cega, gente. Ainda bem que a medida é cega, gente. Eu uso USB, gente. USB é muito ruim. Acho que tá cobrando a filha. Não gosto regulatorio. Não gosto demais... Não gosta bastante, gente. Vai ser um pouco 나중에. Ainda bem que a medida que você tá traz elevado... Ele é muito chato O secretário tenta me desviar Fazer as tropas como escudo, entendeu? Pra lançar dela Perdi A gente está travando, estou perdendo a arma O meio está muito forte Vale, vale, vale a o 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